Feliz você não é Perdendo a sua essência Mantenha a sua fé E tenha paciência Pois já passou Só são águas passadas Você se curou Só são águas passadas Agora vá E faça da vida O que você deveria fazer Se não houvesse a pedido Seu tolo insolente Um pouco inocente Eu sei que você não vai se destruir Assim novamente Vem lá novamente Eu sou você Você sou eu Você seria o que Você perdeu No mergulho Em águas passadas E achou Quando foi salvo Das águas passadas Agora vá E faça da vida O que você deveria fazer Se não houvesse a pedido Seu tolo insolente Um pouco inocente Eu sei que você Eu sei que você não vai se destruir Assim novamente Eu sei que você não vai se destruir Só ouça a canção Não vai se destruir E se não houvesse a pedido E faça da vida O que você deveria fazer Se não houvesse a pedido Se eu tô insolente Um pouco inocente Eu sei que você não vai se destruir Assim novamente Tenho lá novamente Tenho lá novamente Tenho lá novamente Eu tenho lá novamente